Deixa eu mostrar o segundo vídeo do Dr. Sementes, que agora ele vai falar exatamente sobre ponte de proteção. Veja o que ele quer dizer com isso. Um outro ponto que é muito interessante no milho é a ponte de proteção. Ou seja, como que está a ponte de proteção aí na sua lavoura? O que eu quero dizer com isso? Fiz a colheita da soja e estou seguindo para o plantio do milho. Como que está? Eu estou fazendo lá o manejo de pré-colheita da soja, muitas vezes junto com a dessecação ou não. Hoje eu estive aqui conversando com produtores, falamos muito de dessecação, de estabelecimento de plantas. E muitos me diziam, Alexandre, eu não faço dessecação nas áreas, mas faço manejo de pragas. Eu já aviso a cultura subsequente. Isso é muito bom. Financiariamente, você precisa entrar com a dessecação, pode só entrar com o controle de pragas. Esse é o manejo inteligente. É disso que a gente precisa para ter lavouras de alto potencial. Grande abraço para vocês. Fala agora, Flamengo. Bom, João, primeiramente o Gasola é um filósofo, né? E é um filósofo do bem, né? Ele traz muita informação boa aí e é de graça para o nosso produtor. E o outro, ele está numa lavoura aí lá em Rio Verde, espetacular, né? Veja a palhada que tem. Eu acho que essa palhada é um pouco ainda braquiária, que deve estar ali. Não é só a palha da soja, não. Então, esse milho, ele abre com potencial gigantesco. É um milho que abre com potencial aí de 9 mil quilos, 10 mil quilos por hectare, né? A condição está muito boa e plantando na janela ideal, né, João? Esse é o quadro. O Gasola pegou um lugar muito bonito.